A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O mais elevado plano do universo De onde o acesso olhar pode ter As estrelas brilhantes De qualquer grandeza E o que fora antes É lá que eu vou morar Não vejo a hora De se consolidar A minha vitória Mas para este lugar Um dia se alcançar Primeiro é preciso Humildade ter Seguir o exemplo do nosso santo primaz Amar ao próximo E para Deus viver Se lá é o reino E é tudo perfeito Para um dia ela morar É preciso Que seja humilde Que ame ao próximo E sempre ande pelo caminho estreito Que é o caminho Que é o caminho da verdade É indescritível É indescritível De Deus criador De Deus criador De se consolidar De se consolidar A minha vitória Portanto Portanto Um apelo Vem em mente então Faço-lhes agora Ó querido irmão Sejamos bem humildes E amemos uns aos outros Agradando a Deus E alcançando a perfeição Lá tudo é bonito Lá tudo é bonito Lá não há tristeza Lá é o paraíso A maior beleza 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 A maior beleza